Um caminhão pegou fogo após colidir com o outro na BR-470, próximo ao trevo de acesso a Gaspar. O acidente ocorreu no início da manhã desta sexta-feira e provocou trânsito lento na rodovia. De acordo com o relato de um dos motoristas, um caminhão vinha de Ilhota em direção a Blumenau quando foi cruzar a pista para ir à borracharia e foi atingido. Na batida, o óleo do outro caminhão foi derramado sobre a pista iniciando o incêndio. Eu estava vindo de Gaspar, de Ilhota para Blumenau, aí eu parei no acostamento para entrar, aí eu entrei, quando eu entrei o cara veio de lá e avançou a pista de cá, contramão, e bateu na traseira do meu caminhão, aí ele no carro deslizou e foi comendo a beirada do caminhão. Eu ia vindo na borracharia arrumar o pneu, foi só um susto. O motorista do outro caminhão sofreu ferimentos leves e foi levado pelos bombeiros ao hospital de Gaspar. O incêndio foi contido, porém o caminhão foi todo consumido pelas chamas. Um deles levava grama e o outro estava carregado de madeira. Até às 9 horas desta manhã, o trânsito permanecia lento na BR-470 em ambos os sentidos. Música Música Música